Os carnavais naquela época, eles eram disputados assim como o primeiro e o segundo distrito, que sempre houve uma rivalidade muito grande. Agora não, agora já mudou. Mas, inclusive essa pessoa que você falou agora do Aicifecuri, era uma das pessoas que competia com os juventos. Os juventos eram os juventos e independência. A independência seria o do Aicifecuri. E o carnaval seria feito assim. Havia o desfile. O desfile seriam os blocos disputando o primeiro lugar. Então, cada bloco primava por beleza, por alegria, por tudo. E o interessante era que naquela época, os blocos, o carnaval, ele não tinha ajuda do governo, não tinha da prefeitura, não tinha ninguém. O carnaval era um carnaval espontâneo. Era o povo mesmo que fazia ser o carnaval. Mas era uma coisa muito bonita. Muito bonita mesmo. Obrigado. Obrigado.